O meu amor foi embora Nunca mais a vi passar O meu coração ainda chora Quando penso em ti Quando penso em ti Agora andas na vida louca Pensas que é o melhor pra ti Mas um dia vai passar Tu vais querer voltar pra mim Tu vais querer voltar pra mim Esta canada escrita pra ti Com tudo aquilo que tenho a dizer Escolheste os amigos Amor, aproveita Agora vou viver Quero ouvir comigo Sei que um dia vais ligar Não vou dizer que não Sei que um dia vais chorar Não vou dizer que não Sei que um dia vais ligar Não vou dizer que não Sei que um dia vais chorar Não vou dizer que não Mas tenho a casa escrita por ti A tudo aquilo que tenho a dizer Mulheres dos amigos que amor aproveita Agora vou viver e as mãos iram no ar assim quero vir Sei que o dia vais ligar, vou dizer que não Sei que o dia vais chorar, vou dizer que não Sei que o dia vais ligar, vou dizer que não Sei que o dia vais chorar, vou dizer que não Sei que o dia vais ligar, vou dizer que não Sei que o dia vais chorar, vou dizer que não Sei que o dia vais ligar, vou dizer que não Eu sei que minha mãe vai chorar, não vou dizer nada